E aí gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja começando mais um vídeo novo no meu canal. E no vídeo de hoje, vocês pediram, então eu trouxe, que é um vídeo de playlist. E eu espero muito que vocês gostem. Quem gostar, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. É isso, vamos para o vídeo. Bom gente, a playlist que eu vim trazer hoje pra vocês é uma playlist cristã, então se você não gosta desse tipo de conteúdo, pule, tá bom? É isso, e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou mostrar pra vocês as músicas que eu estou mais escutando no momento. E eu tô aqui com o celular da minha avó, e vamos ver no que vai dar. Só que eu vou ter que mudar um pouquinho a voz dos cantores, pra mim não pegar direitos autorais, e o YouTube excluir os meus vídeos, tá bom? E vamos para o vídeo. Vamos começar com a primeira música, que é do Alessandro Villas Boas e o David Cardoso, que é Maranata, gente. Essa música tem sido a minha favorita. Gente, só escutem, só escutem. Assim, de primeira você pode não gostar, mas continue escutando, que, gente, é surreal. Surreal a vibe dessa música. Maranata, maravilha, Maranata, maravilha, Maranata, maravilha, Maranata, maravilha. Gente, enfim, essa música é tudo assim. Toca que toca que toca, entendeu? Mas enfim, vamos para a próxima, que é Só Quero Você. Essa música também é muito boa, muito, muito boa mesmo. Música Bom, gente, essa música também é muito boa. Escutem, escutem. Só digo isso, gente. Todas as músicas que eu falar aqui, só escutem. Agora vamos para a próxima música, que é Furioso Oceano, do Jonas Serra, tá bom? Ela também é tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Escutem também. Música E vamos para a próxima música, que é Ser Mudado. Eu não trouxe nada para a mesa, do Alessandro Vilas Boas. Essa música também, gente, é tudo. Ultimamente, o Alessandro Vilas Boas tem sido o meu cantor favorito. E assim, as músicas dele são demais. De primeira, a gente não costuma gostar, não. Mas vai continuando escutando, que, gente, é tudo. Tô falando com vocês a real. E eu não trouxe nada para a mesa. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas um alfone, uma sede. Um alfone, uma sede. Vamos para a próxima música, que é Milagres, do Juliano Sun. Vamos para a próxima música, que é... Eu acho que não é dela, mas é um cover. Eu acho que é da Júlia Vitória, além do Rio Azul. Esse cover ficou tudo, gente. Essa música é linda também. Eu acho que não é dela, mas noite ali. Não haverá nenhum pulo. Vamos para a próxima música, que é essa, gente. Assim, é uma das minhas favoritas. É uma daquelas que, quando eu acordo desanimada, eu coloco ela para eu conseguir fazer as minhas coisas durante o dia. Que é da Isadora Pompeu, primeira canção. Só que essa é uma versão no funk. E é tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Escutem ela e vocês também vão amar, eu acho. Uma rosa linda como a de ninguém É doce com o sabor que só em ti provei Eu sou demais na meia som da vida Com os passarinhos pintando para as almas Estou tão feliz Finalmente, Deus, posso dizer que sim Que esse assunto é eu 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 Vamos para a próxima música, que é o nome da Gabriela Gomes e da Luma Eu Pidio Tá? É muito boa também, gente. Todas são muito boas, assim. Tem comentários, gente. O nome do meu amor é o nome do meu amor é o nome do meu amor. A próxima música, essa é muito boa também, que é Até Que Eu Não Consiga Mais Ficar de Pé De Daniel Berg, eu acho que é isso o nome. Deus, derrama tua glória até que eu Não consiga mais ficar de pé Pois eu sei que o santo é A próxima música é Valor da Be On Music Acho que é isso, se não for vai ficar sendo, tá? Bom, gente. Gente, foi isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado das músicas Quem gostou, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like E de me seguir lá no meu Instagram que vai estar postando aqui É isso, beijos na bunda